Fala pessoal, aqui é o Capitão Cacavo. Aqui é a Sargento Saloto. A gente nesse vídeo vai falar para você como que é a questão de transferência, porque eu sou do Exército, ela é da Força Aérea. Como é que funciona então se eu for transferido? Ela vai comigo, não vai? Trabalha numa unidade da FAB ou não? Como é que funciona isso? Você pode explicar para eles aí, amor? Então, quando a gente se conheceu, cada um já estava numa cidade diferente. Ele estava no Paraná, eu estava no Rio de Janeiro, a gente se conheceu já depois de formado. Então, nessas situações, é interessante que fique claro que as forças, tanto o Exército quanto a Aeronáutica, não é obrigado a juntar o casal. Afinal, quando a gente se conheceu, a gente já estava em cidades diferentes. Então, muitos casais até têm alguns problemas e algumas dificuldades em relação a isso, porque demoram a conseguir essa transferência. A gente, graças a Deus, conseguiu até rápido, porque ele conseguiu a transferência para o Rio, mas não porque ele veio porque eu estava aqui, mas sim porque foi o interesse do Exército que ele viesse trabalhar num quartel daqui. Então, ele veio para o Rio de Janeiro e aí depois, quando o casal já está na mesma cidade, independente da força, é obrigatório que o casal fique junto. Então, se ele for transferido para outra cidade, é obrigatório que eu o acompanhe e a gente chama de transferência por acompanhamento. É isso aí. Então, não existe o risco da gente se separar hoje, né? Que é, de repente, a preocupação de muitas pessoas. E eu consegui essa transferência para o Rio e ela falou que foi interesse do Exército e realmente foi. Então, naquela época, o Exército não levava em conta, não, a esposa do Cacau está no Rio, por isso eu vou transferir ele. Não. Então, eu preenchi o meu plano de movimentação solicitando o Rio de Janeiro e como aqui o Rio de Janeiro é uma cidade que, se você disser que quer vir para cá, normalmente você vai vir. Então, não tinha muito problema para eu conseguir vir para o Rio de Janeiro. Então, eu consegui a transferência, cheguei aqui, a gente deu início ao processo do nosso casamento e a partir de agora, se eu for para uma determinada cidade, obrigatoriamente, a Marcela é movimentada também. Agora, existe como você ir para uma unidade da FAB e não trabalhar na tua especialidade? Existe. Lembrando que a gente está falando aqui tanto para os casais que são casados ou aqueles que têm união estável, a regra é a mesma. Sim. E caso ele seja transferido para uma cidade que tenha força aérea, mas que não tenha a minha especialidade, porque, como vocês sabem, na IAR a gente se forma dentro de uma área, né? De uma especialidade. Então, caso lá não tenha, eu vou trabalhar, provavelmente, em alguma função administrativa, que a gente fala que é fora de função. Mas isso não pode ser um impeditivo para separar o casal. Tipo, ah, lá nesse quartel não tem a sua especialidade, então você não pode ir ou ele não pode ser transferido. Isso não acontece. Normalmente, o militar é transferido e ele fica fora de função. Beleza. Então, acho que assim deu para entender como é que funcionam as nossas transferências quando casados, né? Militares de forças armadas diferentes e casados. Não tem muito mistério. Muitas vezes a gente acha que tem, enfim, um monte de problemas que vão fazer com que o casal se separe, mas não tem nada disso, tá bom? Então, depois de casado, você sempre vai estar junto com a sua esposa e com o seu marido também. E outra, a gente se separa somente quando tem missão, né? Então, quando eu vou para alguma missão ou quando ela tem alguma missão, aí é quando a gente acaba ficando mais tempo longe um do outro. Tirando isso, é uma rotina normal também, né? Ela vai, cumpre o expediente dela, eu cumpro o meu expediente e a gente vive uma vida como um casal, né? De qualquer outro tipo de profissão normal, tá bom? Então, a gente queria trazer essa curiosidade aqui para você do canal para que você tenha esse conhecimento, tenha essa informação e você vai ver mais a gente aqui junto algumas vezes trazendo assuntos de casais militares e também vai ver mais a Marcela aparecendo por aqui, né? Isso. Vou trazer alguns conteúdos aí para a galera do Elite News. Valeu, pessoal. Um prazer. Valeu. Tchau, tchau. A gente se vê. A gente se vê.